Fala galera, TV Palmeiras Show aqui, sem enrolação, vamos a mais notícias do Verdão, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Empresários de Dudu abrem o jogo sobre renovação com o Palmeiras. As conversas entre Palmeiras e Dudu pela renovação contratual não estão evoluindo. Depois de Leila Pereira, presidente do clube, dizer que já havia chego no limite, foi a vez do staff do jogador se manifestar. Segundo o All Sport, pessoas ligadas ao atacante disseram que o jogador também já chegou ao limite. Cedeu bastante por querer continuar vestindo a camisa alviverde. Por que está demorando a renovação de Dudu? O acerto até final de 2025 está bem encaminhado. O problema é a trava de extensão contratual a partir de 2026. Dudu quer 15% dos jogos para renovar automaticamente, enquanto o Palmeiras busca 50% das partidas. O alviverde entende que é uma boa porcentagem para um atleta que terá 33 anos na ocasião. Com contrato até final de 2023, Dudu pode assinar pré-contrato com qualquer outro clube a partir do meio do ano. Mas diante disso, as partes confiam que haverá um acordo. Torcedores do Palmeiras gostam muito do futebol de Dudu e estão apreensivos, aguardando a renovação, para que o craque fique jogando por muito tempo no verdão. Dudu sabe que o respeito e carinho do torcedor por ele pode ser decisivo na negociação. Caso decida jogar por outro clube no Brasil, poderá desperdiçar o prestígio que tem em sua carreira. Nos bastidores, o Flamengo se movimenta e está atento aos diálogos entre Palmeiras e os empresários de Dudu. Até o momento Dudu, não teve propostas oficias nem do Flamengo e nem de clubes de fora do Brasil. E você é torcedor alviverde. O que acha? A diretoria do Palmeiras está demorando a renovar o contrato de Dudu? Deixe sua opinião nos comentários. E aí Obrigado.